Não devo pra ninguém, tá velho, mas não pago Olá amigos, mais uma vez chegando na sua residência com o nosso programa Direção Retro Pois é, nós trazemos saudosismo no coração e ferrugem na veia E o cheiro de gasolina no ar, né? Pois é, tudo o que nós sabemos é sobre automóveis antigos E nós estamos sempre procurando nossos amigos antigo mobilistas Pra conversar, trocar ideia, pra mostrar as máquinas, pra mostrar as relíquias E esses dias eu voltei a me encontrar, já depois de bastante tempo que eu não ouvia Com Amaury Fabiano, ele estava com um corcel 72, muito impecável, não deu outra Falei, vamos mostrar pro pessoal que assiste o programa Direção Retro E você vai ver aqui hoje E o Caramanguia, você lembra do Caramanguia? Dá uma olhada neste Caramanguia Pois é, é um Caramanguia ano 64 Que é do nosso amigo Márcio O mesmo que mostrou aqui um Camaro 74 Há algum tempo atrás Você vai ver aqui no nosso programa também Também temos um momento de atualidade com Ernesto Zanon Que hoje vai nos mostrar o Volvo XC40 É um carro híbrido Então nós vamos ficar atualizados Esse é o nosso momento de atualidade aqui no programa E também vamos ver lá no fundo do baú Um Impala Ano 1962 Tudo isso das nossas andanças retro Renê, já está valendo e pode acelerar Olá amigos, programa Direção Retro Como eu digo sempre, nas andanças Reencontrando Amigos E que bacana que hoje eu reencontrei Com uma pessoa que já não vi há muito tempo Que é o Amaury Fabiano Apaixonado por carros antigos E sempre uma vez ou outra A gente acaba se encontrando nos eventos Não é Amaury? Com certeza Eu vou com quase todos É mesmo, esse... Onde tiver carro antigo você está Estou lá Estou lá Estou lá Estou lá Estou bastante Muito bacana E sempre tem carros diferentes, né? Cada vez com um carro diferente, Amaury É, não tenho muito, né? Mas tem uns carrinhos aí com uns brinquedinhos Dá para brincar Mas eu percebo que você gosta de trocar bastante de brinquedo, né? É, eu troco Compo, vendo, faço os negócios, nós troca E vai indo Então você pega, fica com ele um tempo Dá um talento, como diz Eu gosto de carro pronto Que é o carro mais barato É o carro É mais barato? É Por que o carro pronto é mais barato? Porque é o carro que hoje para fazer o custo é muito caro Então o carro pronto torna-se um pouco mais barato do que aquilo que você investiria no carro, entendeu? Entender Aí fica mais em conta, acaba comprando o carro mais barato do que se você fosse fazer, por exemplo Arrumar, entendeu? Sem falar que às vezes tem problema com o profissional, né? Olha, profissional, não acha mais Então, muita dor de cabeça, né, Jair? Entendi Por isso que eu falo que é o mais barato Sim, sim Bacana, bacana Agora, esse carro que está com você hoje é um Corsell anos 72 72 luxo Mas eu noto que os carros, geralmente, os carros que estão com a Mauri É carro com um mínimo detalhe, né? É, eu sou um pouco detalhista Eu gosto do carro antigo, mas o carro antigo perfeito Bem original e bem feito, entendeu? Bem, é o caso desse Corsell É um carro muito bonito, muito bem feito Foi feito integral, de ponta a ponta Se for muito bonito Mas se aparecer oportunidade, você já troca por outro antigo? Eu mando troco de dor Muito bem Mas a gente viu aí que esse carro está todo revestido, né? Anti ruído Então, para andar com esse carro, imagino que não faz um barulhinho Muito bem feito e muito legal É, o carrinho é muito gostoso, né? É legal Eventos, então, você tem ido em vários, né? Desde que está voltando agora, né? Depois da pandemia É, foi um tempo sem aparecer, né? Por causa da pandemia Foi mesmo, hein? Foi uma temporada grande Voltando os eventos, a gente marca presença É, e a gente estava comentando aqui com a Mauri Justamente de eventos agora há pouco, né, Mauri? Bom, enfim, é respeitar as regras do evento, né? Não cantar pneu, não ficar com som alto, enfim Até porque isso geralmente, né? Eu que organizei evento há muito tempo A Mauri sabe disso, né? Daí o nosso conhecimento, né? A gente sabe que todo evento tem a sua regra E que, de repente, acaba se perdendo o evento, né? Por ficar... Infringir as regras do evento Que as regras não somos nós que colocamos Sim, 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 sim Geralmente é subordinado ao dono do espaço ali Ao dono do espaço A gente cede o espaço Normalmente a prefeitura Normalmente é shopping Exatamente Faz, mas tem que ser assim, 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 assim Então a gente tem que ditar as regras, né? É isso aí Então fica a dica E eu gostei que hoje o Amauri falou Amauri, um grande abraço Obrigado, parabéns pelo carro Obrigado Amauri, muito obrigado pela sua participação Inclusive eu vou comentando aqui com o telespectador Nem sempre é possível Mostrar o carro, às vezes, num ângulo muito bom Um ângulo muito legal Porque, às vezes, o carro está dentro de um evento E a gente não consegue Não tem espaço suficiente Para mostrar o carro todo Quando pode, nós mostramos Que é o caso do carro que nós vamos mostrar Do Carman Guia Que, inclusive, nós demos uma volta nele Mas isso depois dos intervalos Tá ok? Nós vamos sair para um rápido intervalo Mas antes eu quero falar com você, antigo mobilista Cuide bem da sua máquina Antiga ou moderna Em matéria de proteção A Valdir Capas Dá um show Ligue Dezenove 9-9-9-1-18-25-17 Ok? Então nós vamos ali Para tomar uma grapeta E voltamos já já Somos do grupo CRMMJ Edições Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo VHS VHS-C Mini DV 8 milímetros Fita cassete e venil para CD Contato DDD 11 3593 1373 Ou DDD 11 99835 8820 Estamos de volta E agora sim Agora esse carro que você vai ver É mais um carro show de bola E esse está em movimento, inclusive Bem, Renê, pode mostrar este Carman Guia 64 Olá, amigos Pois é Novamente aqui com o nobre amigo Márcio Souza Apaixonado por carros antigos E desta vez eu vou mostrar um carro Nós vamos mostrar um carro que eu morro de paixão Que é o Carman Guia É isso? É isso aí, o Carman Guia Muito bem Que é apaixonado por carros antigos Ele já comentou com a gente, né? Num outro programa aí Já contou a história, né? Se você não assistiu Vale a pena assistir E agora vamos falar Quando chegou esse carro E se foi fácil restaurar Enfim, porque conforme vocês veem O carro está realmente impecável, né? É verdade Então, a Carman Guia Ela é uma Carman Guia 64, né? E essa aí deu bastante trabalho Porque ela estava totalmente desmontada Na verdade, ela ia ser molde para um carro de fibra Aí até tinha algumas partes que estavam com fibra na tampa traseira Então ela chegou a ser copiada Chegou, chegou sim Aí na parte de trás ali, daquela parte da grelha dela Então, de repente, alguém que está assistindo E tem um Carman Guia de fibra De repente pode ser filho desse Pode ser, pode ser Mas prossiga Então, aí na época nós pegamos esse carro Nós estamos hoje em 2022 Pegamos ele em 2011 Exatamente 2010, desculpa Mas, me diga Onde você pegou esse carro? Esse carro nós pegamos um anúncio Que vimos na internet E fomos buscar ele lá na Casa Verde em São Paulo Ah, tá Aí trouxemos aqui para a Mogi O pessoal ficou na Restaura Car Para fazer esse carro aqui em Mogi Que são bem conceituados nessa linha de Volkswagen A Ar, né? Deixamos com eles lá Teve alguns problemas para fazer Porque eles tiveram alguns problemas com o funileiro Que começaram a fazer E pararam, tudo, enfim Ficou por 10 anos fazendo esse carro Tinha algumas modificações O carro estava bem ruim, na verdade Até medidas não batiam Frente de para-lama O carro, a medida todinha do carro estava tudo errado Estava muito mexido Tudo muito mexido Porque o Carman Guia é um carro que foi feito Na época meio artesanal Exatamente, exatamente Mas prossiga Peças tinha todas? Como é que foi? Não, vamos dizer que tinha 90% 90% das peças tinha Foi mais parte de acabamento mesmo que faltou nela Entendi Esse foi de Carman Guia De carros antigos não Mas eu sei que você já tem outros E nós já conversamos bastante Sim Mas o Carman Guia, esse foi o único O primeiro Carman Guia Isso, o único Inclusive meu pai foi legal Que nós temos também o Maverick E tem algumas histórias Que a gente começa a associar Dos carros que nós temos dentro de casa Então a Carman Guia Nós temos hoje a Carman Guia Foi meu pai que aprendeu a dirigir em uma Carman Guia O Maverick 4 Portas Que nós temos Eu aprendi dirigindo o Maverick 4 Portas Meu primeiro carro foi o Opala 74 E hoje nós temos o Opala 74 E será que seu filho vai aprender a dirigir em um Camaro? Tomara Você deixaria? Deixe, deixe Até sobrinho todo afilhado Já está tudo encaminhado aí Ah, olha que bacana Ah, é A meninada então gosta Gosta, gosta bastante Isso é legal Isso é legal Porque às vezes tem família Que é o único membro da família que gosta, né? Sim, aqui todo mundo Ah, olha Isso é muito bacana Inclusive Só cortando um pouco Nós temos um grupo de amigos, né? Que desde a época de 18, 19 anos Que a gente trabalhou junto Hoje todos eles têm um filho Eu sou o padrinho de dois dos meninos Então sempre está nesse meio aqui os meninos Muito bacana Agora conta para o pessoal que está nos assistindo E que não tem carro antigo Que nunca teve carro antigo Para aqueles que gostariam de ter carros antigos, né? Quando você pega um carro antigo para sair Independente seja o Camaro Seja o Carman Guia Seja o Maverick Quando você sai na rua Eu estou falando porque Eu já estou também nesse universo há muito tempo Como é quando você sai na rua? Para quem não está dentro desse universo Ah, na verdade É um hobby muito bacana, né? Onde você passa Você é admirado Inclusive hoje eu estava vindo para cá Para gravar aqui Eu estava vindo com o Maverick O Carman Guia já estava aqui E um rapaz parou com um Porsche do meu lado Falou, meu Que carro sensacional O seu carro Tudo Eu falei, puta que bacana Não que eu não gosto de um Porsche, né? Mas chama atenção onde passa, né? Não tem jeito Todo lugar que você vai Putz, olha o cara lá do Camaro Laranja Olha o cara da Carman Guia Preta Sempre vem A molecada também gosta bastante, né? A grande verdade Eu acho que você vai concordar comigo Que não existe modelo algum Do carro mais sofisticado Mais moderno Não é isso? Que chame mais atenção Que um automóvel antigo Ah sim, isso com certeza Não tem jeito, né? Sem falar Que de repente tem aquele Ou o meu pai tinha um desse Meu avô tinha um desse, né? Quando eu casei Eu fui transportado Num carro Não é mais ou menos assim? Sim, sempre remete a alguma lembrança, né? É, exatamente O cidadão, e eu digo sempre Isso eu, né? Quando sai com um carro antigo na rua Ele tem que estar Um certo tempo Porque ele vai arrumar amizade Sim, exatamente Sempre faz amizade Onde para, faz amizade É, quando Se você estiver naquele Corre, corre Você acaba não dando atenção Para as pessoas Exatamente Não é isso? Exatamente Aí você acaba saindo como chato É isso que eu queria Que você falasse Exatamente As pessoas acham Que você não deu atenção Que você Enfim, né? É verdade Então Quando você não tiver tempo Não saia com um carro antigo na rua Porque Bom, amigo Eu vou agradecendo A sua participação Muito obrigado Assista o programa Direção Retro Que não tem contraindicação É isso aí Para todos Que não tem contraindicação Márcio Márcio, mais uma vez Muito obrigado Pela sua participação Realmente você está De parabéns Porque O Caramanguia Já é É algo assim É um modelo Realmente muito diferenciado Ainda esse carro preto No estado Que se encontra De conservação Realmente é algo Muito bacana Bem Aproveitando Eu gostaria de falar com você Que tem um carro Antigo Em bom estado De conservação E conserva alto índice De originalidade Você gostaria De ter a placa preta? Pois é Fala com o pessoal Da associação De proprietários De veículos antigos Do estado De São Paulo Manda um whatsapp Para o 119-6947-7282 E você terá Todas as informações Mas não esqueça De dizer Que viu aqui No programa Direção Retro Ok? Então nós vamos sair Para um rápido intervalo E nós voltamos Já já Cuide e vende Sua máquina Antiga ou moderna Em matéria de proteção A Valdir Capas Dá um show Há mais de 10 anos No ramo Dando suporte A colecionadores E amantes De autos e motos Com mais de 600 modelagens Oferecemos proteção Para áreas internas E externas Ligue 19-991-18-2517 E estamos de volta Com o nosso momento De atualidade Pois é Nós estamos agora Com o nosso momento De atualidade Mas eu vou aproveitar Também Para falar com você Que divulgue A sua marca Divulgue O seu produto Divulgue Os seus serviços Aqui dentro Do programa Direção Retro Basta mandar Um whatsapp Para 11-9-5-9-8-3-5-1-5-8 Já estava me dando Um branco Mas eu me lembrei Muito bem Agora sim Agora vamos ver Esse test drive Que o Ernesto Zanon Vai nos apresentar Olá Estamos hoje Com mais uma avaliação Um carro Que você vai gostar É um carro É um carro híbrido Nós estamos aqui Com o Volvo XC40 Híbrido R-Design O XC40 É o carro De entrada Da Volvo É um SUV Que é movido A gasolina Que é um motor De 1.5 litro Que gera 180 cavalos De potência E mais dois motores elétricos Que geram Mais 80 cavalos De potência Totalizando aí Na somatória 260 cavalos De potência É um carro É um carro Muito interessante Nos mais diferentes Aspectos A Volvo Só comercializa No Brasil Carros híbridos E carros elétricos 100% elétricos Esse aqui É um carro híbrido Que carrega Na tomada E que também Carrega Recarrega Ao longo do uso Ele tem quatro formas De usar Ele tem o Power Que é Movido a gasolina Só o motor a combustão O híbrido Que vai variando Conforme o uso A necessidade de aceleração A necessidade de terreno Ele vai variando Vai te dando A condução Com os motores elétricos Ou com o motor O motor a gasolina Tem a versão Pure Que é somente elétrico Tem áreas urbanas Algumas cidades Vão começar a ter isso Na Europa tem muito Mas aqui no Brasil Vai ter regiões Centrais Que só pode dirigir Carro elétrico Então esse Pure É para isso Ele tem uma autonomia De 50 km Só no elétrico Então é bem Para a área urbana Mesmo Então Ele tem uma função Off-road Para terrenos mais difíceis Também Então é um carro Que vai bem Em diferentes aspectos Para você Fazer aí Uma Uma condução Diferenciada Grandes vantagens Além de ser Correta Politicamente correta É um carro Que está Está aí nessa faixa Que está todo mundo Indo para o elétrico Todos os montadores Preparando para a eletrificação O híbrido Deu caminho É um meio de caminho Que eu acho bem pertinente Porque você não necessita Toda hora parar Para carregar Hoje é uma dificuldade Ainda Apesar de haver Postos de abastecimento É uma dificuldade ainda Mas o híbrido É um meio de caminho Que o próprio motor Recarrega o motor elétrico Além de carregar Além de carregar a tomada Como a gente vai mostrar Então é um carro E uma autonomia Fantástica A gente fez uma viagem Estradas Andamos mais de 700 km de volta E não reabastecemos A gasolina Ele teve autonomia Para tudo isso Então ele tem Uma grande vantagem Nesse sentido Então os momentos Que não precisa Ele usa o elétrico Não precisa do motor Não precisa de muita força Quando precisa Ele é rápido É ágil É forte Arranca rapidinho 0 a 100 Em 7 segundos E pouco É muito rápido É um carro Muito bacana Nesse sentido É um carro também Que essa versão R-Design A top de linha Aqui Uma versão completinha Um design bem legal Rodas de 20 polegadas Diamantadas Aí tem esse teto preto Também Que é o diferencial Dessa versão Muito bonito Internamente Dois painéis Totalmente digitais Aqui atrás do volante E no centro Que te dá informações Do carro Do sistema elétrico De recarga Tudo mais E bem funcional Tá Bancos aqui Que são mesclados Couro e uma camurça Reciclável Muito confortável Então você chega No banco Às vezes Banco de couro É muito Aquece rápido Você tem aquela sensação Isso aqui Acolhe bem Ajustes elétricos Para motorista E passageiro O pessoal que vai no banco Traz sem apertos Está bem bacana Então olha É um carro muito legal Na faixa aí De 260 para 270 mil reais É um valor alto Verdade Mas para tecnologia embarcada Volvo É sinônimo de segurança Então todos os aspectos Ah tem aqui Assistente de direção ACC Você coloca a velocidade Aí vai seguindo o carro da frente Sem precisar Acelerar ou frear Ele para Se o carro da frente parar Ele para junto Tem também Um outro assistente De direção Aqui Que mantém o carro Na faixa Então ele É o caminho Para o carro autônomo Então você pode Tirar a mão da direção Até nas curvas Ele faz a curva Lógico que não dá Para largar Ainda não estamos Preparados para isso As estradas não estão As faixas não estão Mas uma Você precisa Tirar a mão do volante Para alguma coisa Ele segura Tranquilamente Então é um carro Que tem essa Funcionalidade E vai muito bem Bom É isso que nós temos Para mostrar hoje Mais uma vez Muito obrigado Viu Você sempre Abrilhantando Aqui o nosso programa Vou aproveitando Para deixar Os abraços Pois é Abraço ao pessoal De Ribeirão Preto Que vem nos assistindo Muito obrigado Ao Valdir Lá de São Paulo Também diz Que está Nos assistindo Pois é E onde Em Guachupé 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 Minas Gerais Também assistindo O programa Direção Retro Agora vamos dar Uma olhada Neste Impala Ano 1962 Pode rodar Vamos falar um pouquinho Desse Impala Uma Impala 62 Eu adquiri ela em 2017 Maio de 2017 E daí pra frente Eu estou restaurando Já fizemos Já pintura Furnaria Elétrica Motor Câmbio E é um processo Demorado Que a gente está Fazendo a brincadeira aí Fala um pouquinho Sobre essa paixão Desde quando Você é apaixonado Por automóveis antigos Na minha infância Na minha rua Que eu moro na Vila Ema Passava Um morador de lá Ele tinha uma Impala Não lembro Que ano que era Mas Um modelo Praticamente igual a esse Conversível Vermelha E ele fazia casamentos Com ela E Toda vez ele parava Parava lá A gente babava no carro E dali Eu lembro Esse nome atrás Impala Virou a paixão Desde aí Virou a paixão Do carro Impala Quantos anos Levou para realizar Esse sonho Da compra Do Impala Bastante Bastante Eu já vou Em eventos Eu estou com 47 anos Eu já vou Em evento Desde os 19 Então Desde Já vi Desde os 19 anos Para cá É O sonho de ter Um carro desse Ou seja Foi uma longa espera Foi uma longa espera Agora Você Realizou Fala um pouquinho Como é andar na rua Com esse carro É muito legal Muito bom O pessoal Para Quer que para O carro Para tirar foto E é muito gostoso O pessoal respeita O bom é isso O pessoal respeita A carro antigo Porque É um veículo É É Uma máquina E as vezes A máquina Pode Que para Ou a gente Acabe errando Mas assim É tranquilo O pessoal respeita Bastante Admira bastante Isso é importante Ou seja É Um pedacinho Da história Né Sim É um pedaço Da história Que a gente Está resgatando E É muito legal Isso daí Um encontro desse Onde você vê Vários carros Antigos É muito bom Está faltando ainda Bastante Espaço Para isso Porque é tudo complicado Você fechar uma rua E montar Todo Todo Esse mecanismo Que é Divulgação Polícia Tem que ter bombeiro Tem que ter banheiro químico Tudo tem que estar estruturado E não é fácil Mas ainda bem Que Vira e mexe Ainda tem algum Algum encontro Que Que a gente consegue Andar com o carro Né Pois é E eu vou agradecendo Aqui a sua participação Parabenizando também Por você Conservar Um pedacinho Da história Muito obrigado Emerson Pela sua participação E o seu carro Realmente é Muito 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 bacana Bem pessoal É isso É uma peninha Mas está chegando A hora De soltar o maneco Mas eu quero Mas eu quero lembrar Que nós estamos Nas redes sociais Youtube Instagram E Facebook Ok E estamos aqui Nesta emissora Semanalmente A quem nós Muito Agradecemos Então vamos Soltando o maneco Mas a semana que vem Nós aqui estaremos Novamente Ok Até mais E é um problema Todo mundo olha assustado Não devo pra ninguém Tá velho Mas tá pago Tchau